E aí, censuradas? Hoje eu vou contar os segredos que ninguém te conta sobre viajar. Porque eu, gente, sou apaixonada e totalmente viciada em viagens. E eu quero passar um pouquinho desse vício pra vocês. Então, já deixe seu like e fica até o final desse vídeo, porque depois dele, eu tenho certeza que você vai poder viver uma experiência única ao se aventurar na sua próxima viagem. Finalmente chegou a sua chance de viajar e ainda receber por isso. Não acredita? Então, vem comigo! É impossível viajar sem dinheiro. É mentira que dá pra conseguir passagens de graça. Eu posso te provar que a hospedagem é muito cara. Nem sempre é possível fazer sua viagem dos sonhos. É possível fazer sua viagem dos sonhos. Nem sempre a hospedagem é muito cara. Eu posso te provar que dá pra conseguir passagens de graça. É mentira que é impossível viajar sem dinheiro. Quais são os nossos maiores gastos em viagens? Passagem e hospedagem, concorda? Então, eu vou te ensinar como conseguir essas duas coisinhas de graça. Bom, e outras mais? Começando por passagens. Ah, e no final do vídeo eu tenho um bônus, então fica comigo até lá, hein? Se você tem entre 15 e 29 anos e renda de até dois salários mínimos, saiba que você tem direito de viajar de graça por vias terrestres em todo o Brasil. Basta você se cadastrar no site ou aplicativo do ID Jovem. Lá você vai emitir uma identificação que te dá direito a reservar duas vagas gratuitas em cada automóvel, comboio ferroviário ou ônibus interestadual. Uma opção que pouquíssimas pessoas sabem é que dá pra viajar de graça nos aviões da Força Aérea Brasileira. Sim, ele não é exclusivo de presidentes e militares. Qualquer brasileiro pode pegar uma caroninha neles. Basta preencher um formulário indicando interesse, junto com cópia do RG e compromisso de residência e aguardar ser chamado. São 16 destinos nacionais. Mas, infelizmente, você não pode escolher data nem hora da viagem. O jeito mais comum que te dá mais possibilidades de viajar de graça são as milhas e os programas de fidelidade, que, sinceramente, eu uso muito. Você só precisa fazer um cadastro nos programas de fidelidade do site das companhias aéreas ou acumular pontos no seu cartão de crédito pra trocar por milhas. Então, as compras que você faz normalmente no seu dia a dia podem ser transformadas em passagens aéreas pra você viajar tanto nacional como internacionalmente. E o melhor é que quanto mais você viaja, mais milhas você acumula. Mas, se pra você passagem de graça não é suficiente, presta atenção porque agora vem a melhor parte. O projeto World Life Experience, de ano em ano, busca pessoas dispostas a passar meses explorando o mundo e recebendo um salário por isso. Os selecionados passam por cerca de 20 países e participam de várias atividades com o objetivo de promover a diversidade social e cultural. E a única coisa que eles têm que fazer em troca é publicar suas experiências nas redes sociais. Que, cá entre nós, é uma coisa que a gente já faz naturalmente, né? Sem receber nada. A gente viaja e posta nas nossas redes sociais. Se você curtiu essa ideia, fica ligado no site do projeto a partir do início de 2019 e tenta se inscrever lá, tenta uma vaguinha pra viver essa aventura. Mas as opções não param por aí. Quer ver? Você também pode se inscrever pra trabalhar em cruzeiros. Que é uma experiência, no mínimo, singular, né, gente? É como se a sua vida fosse um intercâmbio. Porque você vai estar sempre em contato com pessoas de várias nacionalidades. E além de pagar muito bem, eles ganham passagens, hospedagem e as refeições todas inclusas. Maravilhoso, né? Mas não se enganem porque nessa opção vocês vão ter que trabalhar bastante. Porém, se você não está muito afim de trabalhar durante sua viagem, uma dica muito boa é fazer um crowdfunding. Que nada mais é do que um financiamento coletivo. Existem vários sites gratuitos onde você pode abrir uma campanha para as pessoas e empresas doarem dinheiro pra sua viagem. Assim, a grana não vai sair do seu bolso. E uma ótima forma de incentivar as pessoas a doarem é você oferecendo recompensas por cada valor que elas te pagarem. Por exemplo, você pode oferecer cartão de postagem, lugares que vocês forem, ou até lembrancinhas. Aproveitando a chegada da Black Friday, eu vou ensinar passo a passo mais uma dica bem simples pra você economizar muito além das promoções. Comprando em mais de 1.600 lojas online, inclusive naquelas que você já é cliente. No meu caso, por exemplo, tem Booking, Decolar, Hotels.com, que por sinal, são ótimos sites pra quem quer economizar em viagens. É o seguinte, você vai receber de volta na sua conta parte do valor que gastou fazendo compras nessas lojas. São várias lojas parceiras, tá? Pode checar lá. E qualquer pessoa pode participar, tá? Não é só pra gente que tá aqui no YouTube, pros influenciadores, você também pode. É só fazer um cadastro gratuito da forma que eu vou explicar agora. Gente, só esse ano vão ser devolvidos mais de 40 milhões de reais. Tudo isso graças a Melius, que é uma empresa de cashback, que eu já falei aqui em outros vídeos que eu vou deixar no card. Mas hoje eu vou explicar tudo direitinho pra você não vir dizer que não sabe usar, tá bom? Digite melius.com.br no seu computador ou no celular. Você pode baixar o aplicativo da Melius através do Google Play ou Apple Store. Ou ainda, se você estiver no computador, é só instalar a extensão da Melius por aí mesmo. Assim que a página principal abrir, você pode fazer seu cadastro gratuitamente. O meu eu já tenho, então não preciso fazer. Eu só vou entrar no meu perfil pra vocês verem melhor. Você pode descer a página pra olhar os cupons que estão disponíveis, buscar uma loja na qual você quer comprar, ou fazer uma pesquisa por categorias, como viagens, alimentação, moda. Assim que encontrar o que tá procurando, é só você clicar e ativar o dinheiro de volta. Em seguida, a Melius vai abrir automaticamente o site ou aplicativo da loja que você escolheu, e é só você fazer normalmente a sua compra. Em apenas dois dias, gente, o cashback da sua compra vai aparecer no seu extrato da Melius. Assim que completar 20 reais de saldo, você já pode ir no aplicativo da Melius ou no site e pedir o resgate desse valor pra sua conta ou poupança. E o melhor de tudo é que você não paga nada por isso. Vamos aproveitar esse Black Friday aí, hein, minha gente? Tá chegando o Natal, não vai perder essa oportunidade. A sua Black Friday pode ser muito melhor com a Melius. Além dos descontos, você recebe em dinheiro parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite. Antes de terminar o vídeo, eu preciso contar pra vocês que essas formas que eu falei hoje de viajar de graça não são as únicas. Tem muito mais. Então eu vou sim fazer a parte 2 desse vídeo. Pra você não perder, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, tá bom? Porque muito em breve o próximo vídeo vai estar aqui e você vai poder economizar muito mais. Mas agora chegou a hora de você me ajudar. É o seguinte, o vídeo de hoje faz parte do desafio Melius, que é um desafio que eu tô participando aqui no canal. E eu preciso muito da ajuda de vocês pra vencer. Então é só vocês clicarem no primeiro link que tá aqui na descrição e votarem em mim. E em troca, vocês ainda concorrem automaticamente a um iPhone X. Basta fazer o cadastro, criar totalmente grátis e votar em mim, tá bom? Então foi isso. Um beijo e até depois de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.